Olá, reitor. Que bom tê-lo aqui. Como vai? Tudo bem? Uma satisfação. Prazer, meu. Deixa eu contar uma historinha antes, até, de deixar a sua explanação, que vai ser muito interessante. Olha, estamos diante aqui de uma pessoa que foi estudante da UERJ, não é isso? Foi estudante da UERJ, chegou, depois concluiu o curso, foi chefe de departamento, não sei se lá chama departamento, mas chefe de uma unidade, publicou livros e depois transformou-se em reitor da UERJ. Quer dizer, você é aquele camarada que vem da base até o topo, pode-se dizer. Acima disso, não é o quê? Até o conselho da UERJ? Não, o reitor integra o conselho. Então, pronto, chegou até o topo. Você imaginava isso lá atrás, não? Não, em nenhuma hipótese. Quando eu, em 1987, entrei na Faculdade de Direito da UERJ, nunca imaginei nem que seria professor, quanto menos diretor da faculdade e depois reitor. Você pensava assim, vou ser advogado, provavelmente, vou exercer advocacia, que acabou exercendo de alguma maneira depois. Você teve uma série de outras atividades também, não é isso? Sim. Nunca imaginei que a vida seria tão generosa comigo. Não, mas porque você merece. Vem tomar um café comigo aqui? Obrigado, senhor. Eu queria que você ficasse à vontade, se você quiser botar açúcar, botar adoçante, vou só aproveitar, vou servir você aqui para ganhar tempo. Não, mas eu acho muito bonita essas histórias de ascensão, pode-se dizer, porque isso prova a sua competência, você aprova a sua e de todos que conseguem fazer isso. Mas eu queria que você contasse também para eles uma outra história. E é como era o ERJ e como é o ERJ. Eu li em algum lugar que você dizia, olha, quando eu era estudante lá, estava cheio de carrões aí, meus colegas com carro bonito e o professor com carrinho simples e tal. O tempo passou, aqueles carrões do passado já não tem tanta quantidade, mas os professores têm carrões hoje? Os professores continuam com os carrinhos, mas o nosso público de alunos mudou bastante. A UERJ foi a primeira universidade a introduzir o ensino noturno, que trouxe o trabalhador para a universidade. A primeira do estado do Rio? Do Brasil. Do Brasil. E também a primeira a introduzir o sistema de cotas, que aí trouxe o filho do trabalhador. Então hoje a população da UERJ é bem diferente de quando eu fui estudante. Isso é muito bom, porque é uma universidade mais colorida, mais plural, com maior diversidade. Fique à vontade. Toma o seu café enquanto eu converso com eles um pouco. Gente, o sonho de muita família é ter alguém, e talvez ainda a família nem tenha, universitário, porque abre uma possibilidade dessa pessoa ter outras oportunidades na vida. Não significa que seja obrigatório você ter um curso superior, mas é mais uma opção que você tem. O importante é a educação. O seu compromisso com a educação me parece até maior do que com a carreira de cada um, com o saber, com o conhecimento. Isso que parece que deve ser uma vocação sua como pessoa e profissional. É, Cid, eu sou advogado e sou professor. Só que no Brasil a carreira de professor é muito pouco valorizada. Quisera eu poder ser só professor. Até é valorizada em teoria, na verdade. Todo mundo sabe a importância do professor. A prática é que parece, né? É assim, eu acho que ao longo dos anos a gente foi perdendo essa reverência que as pessoas tinham ao professor. No Japão, a única pessoa a quem o imperador se curva é o professor. E aqui o professor está levando tapa dentro de sala de aula, como a gente... Mas não é geral, né, Reitor? Acontece, lamentável. Mas eu não sei, eu ainda quero crer que o respeito ao professor se dá em todas as instâncias, embora entenda que essas coisas de fato aconteçam, né? É, eu sou um otimista também. Eu acho que a gente pode melhorar o quadro atual. Há muita coisa que pode ser feita na área da educação, na área da cultura e na área da ciência e tecnologia. Se não, Cid, eu não estaria me aventurando a ser reitor da UERJ. É, entendo. Por favor, senta um pouquinho aqui, que eu tenho muitas perguntas para te fazer, nessa linha mesmo da importância da educação e o que pode ser feito. O nosso programa chama-se Bisões do Rio. Então, eu queria que você também colocasse o Rio de Janeiro em perspectiva. Como uma universidade como a UERJ, que já viveu uma crise muito aguda, que você está ajudando com a sua equipe a superá-la, já avançou muito, eu sei disso, pode ajudar a ter uma visão um pouco melhor do Rio nos próximos, sei lá, 10 anos? Eu acho que a UERJ tem uma missão muito importante no resgate do Rio de Janeiro. A UERJ é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas os seus principais equipamentos estão na cidade do Rio de Janeiro. Não sei se você sabe, Cid, mas nós temos um dos maiores parques culturais do Rio. Nós temos o segundo maior teatro do Rio de Janeiro, que é o Teatro Odilo Filho, Odilo da Costa Filho. Só perde para o teatro municipal em termos de tamanho. Nós temos a Concha Acústica Marielle Franco, que no passado tivemos grandes shows, grandes nomes da nossa MPB. Temos o Teatro Noel Rosa, que foi recentemente reinaugurado. Temos o Auditório Cartola. Então, é um compromisso que a gente assumiu na eleição e agora estamos começando a realizar, é abrir esse parque cultural para a comunidade do Rio de Janeiro. Esse é um compromisso nosso e a gente quer, inclusive nos finais de semana, onde a UERJ fica fechada, a gente quer trazer o Carioca para dentro da UERJ. Fazer festivais de música, teatro, cinema, exposições. Esse é um compromisso que a gente está assumindo com a comunidade do Rio de Janeiro. Acho que é esse um dos papéis que a gente pode exercer para o Carioca voltar a sorrir. Deixa eu explicar um pouquinho aqui para quem não acompanha. O reitor, falando de eleição, ele foi o único, na verdade, não é que tenha sido o único que se aventurou a ser reitor, mas a chapa dele teve 12 mil votos. Talvez essa trajetória de ter começado como estudante, seguido a vida toda, muito próximo da academia, muito próximo da UERJ, tenha ajudado ele a chegar no posto que está. Agora, reitor, sem dinheiro fica difícil. Que parcerias o senhor observa que poderiam ser feitas? Como trazer recursos até para manutenção do teatro, melhorar as instalações, fazer uma melhor limpeza, contratação de mais professores, se for o caso, melhorar a pesquisa? Como é que o senhor imagina que possa solucionar isso daqui para frente? Bom, é preciso dizer que as coisas estão melhorando do ponto de vista orçamentário para a UERJ. Nós temos, no ano de 2019, uma regularidade orçamentária, claro, dentro da crise do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ não fica imune, mas nós estamos ampliando o leque para outras parcerias também. É propósito nosso criar uma fundação de apoio à UERJ para canalizar projetos, doações. Não existe essa fundação. Hoje ela não existe. E é um compromisso nosso criar a fundação de apoio à UERJ, como existe em outras universidades aqui do Rio de Janeiro, UFRJ, UF e tantas outras. Mas no mundo isso existe com muita naturalidade, inclusive grandes empresas privadas, inclusive, financiam ou em parceria para centros de pesquisa ou financiam filantropicamente como uma espécie de importância, valorizar a importância da academia na sua cidade, no seu país. O modelo que tem lá fora serve para a gente? A gente precisa criar esses canais institucionais que serão criados, mas mais do que isso, sim, a gente precisa mudar a cultura, porque nos Estados Unidos, por exemplo, existe, desde Roosevelt, a cultura de doar para a universidade. Naquela época, o imposto de causa-mortes era muito alto e havia isenção para quem doava para a universidade. No Brasil, a gente... Então, criou-se a cultura. No Brasil, a gente tem que estabelecer alguns mecanismos que estimulem não só os alunos, mas como as pessoas em geral a doarem para a universidade. Além de abrir a possibilidade da universidade poder servir a comunidade, servir ao próprio governo, servir às prefeituras, servir às empresas a partir de prestação de serviços. A UERJ tem expertise em praticamente todas as áreas e pode e quer ser uma das principais parceiras no desenvolvimento econômico, social, tecnológico do Estado e do município do Rio de Janeiro. Ritor, você citou o governo Franklin Roosevelt, lembrando, muita gente não sabe disso, que existia favelas, uma favelização no centro de Nova York, porque hoje o Central Park tinha um barracos lá e eles conseguiram superar isso. E Roosevelt também foi o governante na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, não é a diversidade que impede-se valorizar a universidade e a academia, né? O mundo acadêmico é a cultura, de fato, a predisposição da sociedade. E o que falta, então, para mobilizar todo mundo em torno dessa união, não só da UERJ, mas de outras universidades também? Olha, Cid, não há país desenvolvido que não tenha chegado lá com investimento em educação. É verdade. O que a gente precisa é, em primeiro lugar, afastar essa ideia anti-intelectualista que muitos setores com as redes sociais acabaram embarcando. Muita gente pensa que o intelectual é um sem função, é um desocupado. É uma pena que pense assim, né? É uma pena, porque ninguém chegou a lugar algum sem esse investimento. E a gente precisa criar sinergia na sociedade brasileira, fluminense e carioca, para construir essa sinergia. No que depender da UERJ, a gente vai trabalhar para isso. O Rio é diferente do resto do país? Lembrando que o Rio foi capital, né? Quer dizer, o antigo estado da Guanabara foi capital do Brasil. Mas em termos da sua base universitária, aí eu amplio não só o UERJ, mas sua base universitária é pública e privada. Em geral, é diferente de outros estados? O Rio tem uma característica especial. Nós, no Rio, sempre pensamos primeiro o Brasil, depois a nossa cidade e nosso estado. Talvez por ter sido o capital. E o império também, né? Quer dizer, também era aqui, o capital do império, né? Então, o Rio de Janeiro tem essa história fantástica, né? Foi capital na colônia, no império, na república. Nunca nenhuma outra cidade vai ter isso no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado para os problemas regionais. Por quê? Porque, senão, a gente acaba ficando para trás na federação. A gente precisa de um novo pacto federativo, onde se descentralize recursos para estados e municípios, já que hoje estados e municípios têm muitas atribuições e poucos recursos. E vivemos a política do pires na mão. A gente precisa descentralizar recursos para que o município e o estado que estão mais próximos do cidadão possam ter recursos para fazer frente aos seus desafios. O município vive as suas dificuldades, o estado também, no âmbito financeiro e econômico, a queda de arrecadação é uma realidade hoje no Brasil. E, portanto, eu tenho a impressão que a ideia da fundação é um pouco andar em paralelo, não depender tanto do estado e buscar outros caminhos. Dá para isso ser feito já mais rapidamente? A fundação pode ser criada já esse ano? Parceiros novos podem já fechar acordos imediatamente ou não? Como é que está isso? A UERTE sempre foi muito procurada por empresas privadas para fazer projetos em conjunto. E a gente tinha alguns obstáculos de ordem burocrática, como, por exemplo, a inexistência da certidão negativa de débito, que é aquele documento, como todos sabem, que se exige para contratar com o poder público. Sem aquilo você não consegue fazer contrato. Exatamente. E muitas empresas privadas também são obrigadas a exigir a certidão negativa de débito. Então, isso já está resolvido, Sidney. E a gente quer criar, sim, a fundação esse ano para que a fundação não venha a substituir o estado. Eu acho que não é ao invés de algo que venha a somar os indispensáveis recursos públicos para educação superior. Porque nos países desenvolvidos, inclusive nos Estados Unidos, o governo federal é quem mais investe na educação pública superior, inclusive das universidades privadas. Então, quando a gente fala, Sidney, em criar a fundação, a gente não está dizendo que o estado não deva continuar investindo na universidade. Nós queremos que o estado continue cada vez mais se preocupando com a educação superior, porque esse é o investimento em tecnologia que não depende daquele interesse imediato do mercado. É aquele compromisso com as gerações futuras. Mas, sem prejuízo disso, nós queremos criar todo um arcabouço institucional para as pessoas sentirem por que é importante investir na UERJ. Por que eu posso desenvolver projetos que vão ser bons para a minha empresa, para os meus consumidores e para a sociedade investindo na UERJ. Então, Ricardo Lodi, vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, eu queria que o senhor falasse sobre inclusão. Que o senhor falasse como trazer gente que nunca imaginou que pudesse ter alguém da família numa universidade. De que maneira o Rio pode dar esse salto também e ser, quem sabe, um exemplo para o Brasil. Já voltamos. Bom, vamos fazer um acordo aqui, você e nós. Se a gente entender que universidade é excelência, é conhecimento, é saber, a serviço de toda a comunidade, como fazer com que ocorra uma inclusão justa de todos os estamentos, de todas as estruturas da sociedade, mas com mérito também, com competência? Como fazer essa inclusão? Como é que o senhor pensa que podemos ter uma UERJ que represente, de fato, a sociedade plural e diferente do Rio? Acho que, nos últimos 10 anos, a UERJ deu passos firmes nesse sentido com a introdução do sistema de cotas, que não é só de índole racial, mas é também de índole social. E também tem a cota da escola pública, de quem veio da escola pública. Isso, Cisne, mudou muito. Eu acho que, sem medo de errar, hoje a UERJ representa um dos principais, se não principal, projeto de inclusão social no Estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, aquilo que você falou há pouco, aquelas pessoas que nunca, aquelas famílias que nunca pensavam em ter alguém no ensino superior, agora estão tendo essa possibilidade. E a gente entende que não é só a vaga que a gente tem que dar, a gente tem que dar condições também para aquela pessoa estudar. Do ponto de vista do transporte, da alimentação, a gente quer avançar com todas as dificuldades que o momento exige, mas a gente quer avançar também nesses quesitos de permanência estudantil. Por isso que a gente está criando uma pró-reitoria só para cuidar de assistência estudantil na UERJ. Qual é o índice de evasão? Evasão significa o seguinte, o garoto, a menina, quer estudar, quer continuar, mas tem que trabalhar, tem que sustentar a casa e, às vezes, acaba trancando ou até saindo da universidade para entrar no mercado de trabalho. Qual é esse índice de abandono? Não sei se abandono, acho que é evasão, é a palavra mais certa. É evasão, depende de curso para curso, mas na crise esses índices aumentaram bastante, mas ele é historicamente em torno de 30%. Alto, não é? Alto, é alto. E a gente quer fazer um esforço grande para reduzir esses números, e a gente acha que criando condições para esse aluno que não tem uma estrutura financeira mais consolidada, que ele possa ter as mesmas condições de fazer o seu curso. Mas a gente não quer reduzir a inclusão apenas ao ensino, a gente quer apostar também na extensão e na cultura, que são dois pontos que a UERJ sempre foi forte e que a gente quer investir ainda mais nesse período. Porque a extensão, para quem está em casa e não sabe bem o que é, é essa relação da universidade com a comunidade. Projetos de extensão na área de saúde, na área de asseguramento de direitos, na assistência aos riscos de catástrofe, que são muito comuns no nosso Estado. Quer dizer, então, todo esse esforço de aproximar a UERJ da comunidade, ele vai ter muito espaço nesse período. Vitor, eu não quero entrar na polêmica de cotas, pelo amor de Deus, eu sei que tem gente que é contra, gente que é a favor, eu quero tentar de alguma maneira, que espero que você que esteja nos acompanhando, entenda, para a gente avançar o raciocínio. Ora, se você tem um desnível eventual de um aluno da escola particular, em comparação ao conhecimento de um da escola pública, pode ter um aluno da escola pública preparadíssimo com a capacidade até superior de uma criança, de um jovem da escola particular, ou vice-versa. O importante que eu acho é, na conclusão do curso, você ter uma condição dentro de uma régua, muito próxima de conhecimento, porque quem lá se forma, vai servir aquela sociedade ao final do curso. Como fazer para que se possa equilibrar o conhecimento durante o curso? Que tipo de preocupação vocês têm para tirar esse gap, se ele existir? No início do curso, a gente sente esse gap, mas há um esforço de superá-lo ao longo do curso. Chega nos últimos períodos, a gente não sente mais a diferença. E é importante dizer para as pessoas, Sidney, como a cota muda a vida das pessoas, muda a vida das próximas gerações. Não só daquele aluno que estuda lá, que talvez continue não tendo as mesmas oportunidades de emprego que o país vive uma crise, mas essa pessoa, além de ter mais oportunidade de trabalho, ela abre para os seus descendentes uma nova fase para gerações futuras, ligada ao conhecimento, ligada à cultura, ligada à leitura. Então, a cota, ela é transformadora. Para repetir aquilo que eu disse no primeiro bloco sobre visões do Rio. Então, o que o senhor está dizendo é, além de trabalhar e investir no ensino de qualidade, ao término, na conclusão do curso, se quer que os cursos tenham a ver com o Rio de Janeiro, com a proximidade da nossa realidade. Se nós fôssemos gaúchos, teríamos uma realidade. Se fôssemos acrianos, teríamos uma outra realidade. Então, o senhor acha que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ela tem que ter essa vocação de preparar profissionais para a realidade nossa, como acidentes que se tem, entender de geologia, ou de engenharia, ou de programas emergenciais para ajudar. E petróleo e gás, que é uma das nossas matrizes, é isso? Exatamente isso. A gente tem orgulho de ter o Estado do Rio de Janeiro no nosso nome. E, é claro, a gente não se liberta das preocupações nacionais e nem da luta pela causa da humanidade. Mas nós temos um compromisso com o desenvolvimento econômico, cultural, científico, tecnológico, do Estado do Rio de Janeiro e da sua população. Então, as questões que são caras ao Rio de Janeiro são caras à UERJ. A UERJ quer participar de todos os debates que tenham o Rio de Janeiro no seu centro, seja na seara financeira, na seara educacional, na seara científica, na seara cultural, porque nós temos especialistas em todas essas áreas. Tem lá uma divisão pensando o futuro? Tem, tem. Tem. O futuro do Rio, que eu falo. O futuro do Rio. Tem. Nós temos a Rede ProRio, que reúne vários pesquisadores de várias universidades brasileiras com o olhar atento para as questões do Rio de Janeiro. Por exemplo, que questões vocês estão estudando lá? Por exemplo, tem a questão da recuperação fiscal, que é um assunto importante para o Rio de Janeiro. Emergencial, já, para agora logo. Emergencial. Nós temos preocupações relativas a transportes públicos. Mobilidade urbana. Nós temos sido demandados pelo governo do Estado a dar soluções nessa área. Nós temos o projeto UERJ 2030 pensando não só o futuro da nossa universidade, mas como os compromissos da ONU, aqueles compromissos, dez compromissos para o futuro da humanidade. Quer dizer, então, nós somos pessoas do tempo que a gente vive, mas nós temos que planejar o futuro. Nós temos que sonhar, nós temos que ousar e nós temos que executar. E acho que a universidade tem uma responsabilidade muito grande nisso. Vitor, de capacidade, de entusiasmo, de esperança, estamos vendo o que o senhor tem e ficamos felizes com isso. Eu, pelo menos, fico, estou vendo a sua motivação. Mas o cidadão precisa ver a realidade, uma universidade com professores que não faltam, com um corpo capacitado para dar aula, é uma universidade limpa, é uma biblioteca moderna, equipamentos de última geração. Não vou cobrar isso do senhor que chegou agora há pouco. Mas quando o senhor acha que vai dar para observar essa diferença radical e dizer assim, puxa vida, nós andamos e andamos para frente? Quando? Se a gente continuar tendo o nosso orçamento plenamente executado, como tivemos no ano de 2019, ao final dessa gestão, estamos começando um período de quatro anos... O senhor termina quando a sua gestão? Em 2023. Em 2023. Tem estrada ainda. Nós teremos uma nova universidade do ponto de vista dos seus equipamentos, da sua produção científica, do seu ensino e, principalmente, Cisne, com a sua interação com a comunidade fluminense. A universidade não pode ficar na torre de mafim. A universidade precisa se relacionar com as comunidades para que o cidadão comum entenda qual é a importância da universidade para a vida dele. Porque muita gente se pensa, bom, meu filho fez vestibular, não passou, então eu não tenho nada a ver com a UERJ. E não é assim. Claro, eu gostaria que todos pudessem estudar na UERJ, mas há limitações de ordem numérica, enfim. Mas é preciso mostrar a importância da UERJ não só para quem estuda lá, mas para toda a comunidade do Rio de Janeiro do ponto de vista da pesquisa científica, do ponto de vista das atividades de extensão e do ponto de vista da cultura. Se depender da gente, a sociedade fluminense vai ter certeza da importância da UERJ para o seu futuro. Logicamente, para ter recurso, eu preciso apostar também que a economia melhore, que ocorram boas relações entre os poderes, que o governo tenha disponibilidade para também enviar recursos, porque tem outros setores demandando também, mas o senhor condiciona essa realidade para dar uma melhora ao objetivo. Ou a fundação, quem sabe, já ajudar um pouquinho, né? É preciso fazer um registro de justiça. No atual governo do Estado, a UERJ tem sido prestigiada, seu orçamento tem sido cumprido, embora a gente precise avançar, é claro, mas é preciso fazer essa nota de registro, porque nos períodos de crise ninguém fica imune. Mas o que aconteceu num passado recente é que a UERJ era a última das prioridades do governo do Estado. Esse quadro mudou. E agora o orçamento da UERJ não só tem sido respeitado, como a UERJ tem sido convidada para participar de vários projetos de interesse do Estado, quando no passado eram convidadas... É bom aviso. Outras universidades. É bom aviso, tomara que os acertos continuem permanentes. Agora, um detalhe importante, reitor, para quem está nos assistindo, um garoto também que está ainda decidindo o futuro, né? Então, antes, se ele hesitava um pouco e dizer, vou para a UERJ, o senhor quer que ele diga assim, posso ir para a UFRJ, posso ir para a UERJ, posso ir para a Universidade Fluminense. Ou seja, incluir a UERJ ali como no topo de competência de uma universidade como uma ótima opção para o futuro. Então, o senhor diria que quem está decidindo o futuro no vestibular pode cravar a UERJ. Eu não tenho dúvida disso, é a melhor opção. Por que é a melhor opção? Olha, a UFRJ é sensacional, não? É uma grande universidade. Tenho muita admiração pelo UFRJ, mas a UERJ é especial. A UERJ tem essa ligação com a comunidade do Rio de Janeiro, que eu acho que nenhuma outra universidade do Brasil tem. A universidade mais popular do Brasil é a UERJ, mas, ao mesmo tempo, e pouca gente sabe disso, é a universidade número um do fator de impacto da pesquisa acadêmica, que é calculado pelo número de vezes que a nossa pesquisa é citada por outros pesquisadores das outras universidades. Nós não somos a maior e nem queremos ser, mas a importância da nossa pesquisa é inegável. Então, assim, eu não quero ser maior do que ninguém, mas eu quero mostrar para o Rio de Janeiro que a UERJ é a melhor opção para os estudantes. É bom ter esse espírito de luta, é bom ter esse espírito de luta. Retorno, uma outra coisa. Pesquisa é muito importante, de fato, no mundo todo é assim. Os países mais envolvidos dão solução para os seus problemas com a pesquisa pública. Do seu quadro de professores, quantos por cento se dedicam o dia todo, full time, vamos dizer assim, à universidade em pesquisa, e quantos vão lá só para dar aulas em duas, três, quatro, cinco horas? Qual é essa proporção? Nós temos cerca de 60% a 70% de professores com dedicação exclusiva à UERJ, ou seja... Quase 70%? Que não tenha outra atribuição. Mas mesmo os que não são de dedicação exclusiva, eles são obrigados a ter cargo horário de pesquisa. A UERJ dedica metade da cargo horário à docente à pesquisa. Então, todos os professores da UERJ são obrigados a dedicar metade do seu tempo à pesquisa, porque a sua carga horária pode ser... E todo mundo, tendo condições, todo mundo fez concurso para pesquisar também. Esse é um desejo de todo docente. Havendo condições, e a UERJ, mesmo nos piores momentos de crise, tem dado essas condições aos professores, o resultado aparece. E não há futuro sem pesquisa. Agora, professor, não posso deixar de perguntar, muitos funcionários da UERJ estão se indagando, certamente, quando é que vai ter aumento, vai melhorar a nossa vida, eu diria que o senhor depende do orçamento, creio eu, e de tentar desmontar alguns nós poderosos, antes até de colocar isso na mesa, a não ser que se coloque nacionalmente, ao nível até do Ministério da Educação, do Governo Federal, do Governo Estadual, prioridade também para a melhoria salarial. O senhor vê no horizonte alguma chance de ser posto na sua gestão? Bom, a gente tem que explicar que a questão de remuneração não depende da reitoria da UERJ, depende de lei estadual, quer dizer... Ah, sim, da Assembleia Legislativa, do Governo Estadual, desse relacionamento executivo-legislativo, né? Exato. E como o Estado está no momento de recuperação fiscal, há vedação legal para reajuste do servidor. Mas nós esperamos que o plano de recuperação fiscal acaba no ano de 2020 e ou haverá renovação, ou haverá outro tipo de composição. O que a gente espera é que nós tenhamos o enfrentamento da crise sem o agravamento da situação dos servidores que já acumulam mais de 10 anos sem reajuste dos seus... Importante é colocar a universidade como prioridade, isso diz que ela já está nesse caminho, então é isso que importa. Eu agradeço ao reitor Ricardo Lodi Ribeiro. Reitor, muito obrigado por ter vindo conversar conosco no Visões do Rio, viu? Obrigado pela sua predisposição aí em se empenhar em favor da UERJ. E com essa entrevista, nós convidamos você a acompanhá-la, outras também, em várias plataformas. Você pode procurar a plataforma Multirio, você pode achar em formato de podcast, uma novidade legal, bacana, na net também, no canal 526, você tem um leque de opções, só não pode dizer que não conseguiu achar e não deu para assistir. Assista e participe também como melhorar o nosso Estado e com isso ajudar a melhorar o Brasil. Até a próxima edição, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho